Música 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 A chave do vento, a filha do vento, o dia a chegar Eu vim te pedir, não vou perder A chave do vento, a filha do vento, o dia a chegar Eu vim te pedir, não vou perder A chave do vento, a filha do vento, o dia a chegar Eu vim te pedir, não vou perder Eu vim te pedir, não vou perder Eu vim te pedir, não vou perder A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 Obrigado.